Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Primeira coisa que a gente precisa, depois das férias, depois do não sei o que, é assim... Entender o que são os conceitos mais básicos e mais importantes para a gente botar a nossa rotina em ordem. A primeira coisa que a gente, nesse primeiro ano de acompanhamento terapêutico, faz é aprender sobre o Agni e, rapidamente, quais são os cinco elementos centrais do Agni. Eu publiquei recentemente um vídeo sobre isso. Agni e os cinco vaios ou qualquer coisa. Mas, basicamente, você tem que estar com a fome certa na hora certa. Esse é um aspecto. Você tem que estar evacuando todo dia, de preferência, antes de comer qualquer coisa sólida. Esse é um outro aspecto importante na avaliação. Você tem que estar sem nenhum desconforto digestivo durante o processo que você está comendo. Essa é uma outra coisa importante. Depois que você come, não é para você ficar arrotando aquele pimentão durante dias e dias seguidos. Não deve vir nenhum gosto de ir a nenhum alimento específico no teu arroto. Depois que você comeu ou, eventualmente, um dia, dois dias depois que você comeu. Esse é um outro aspecto. E, no geral, o teu peso tem que estar mais ou menos estável ao longo do tempo. Ok? Esses são cinco elementos fundamentais para você. Agora, saber avaliar o teu Agni de uma forma mais simples e nítida. Ok? Então, naqueles cinco pontos centrais do acompanhamento terapêutico nessa primeira fase, o Agni é o mais importante de todos. Ok? O segundo é saber avaliar bem as excretas. Como é que está o seu cocô? Ele está um pouco mais... O ideal é que ele esteja bem firme e, assim, bonito, sem cheiro muito ofensivo, sem nenhum milho ali reconhecível. Ok? Se ele ficar muito seco demais, muito áspero demais, isso é agravamento de vata. Se ele ficar muito úmido, esfacelando, assim, sem forma, quente demais, diarreico demais, isso é pita. Se ele ficar muito... Foi metade, mas outra metade ficou e, eventualmente, com algum grau de espuma, algum grau de moco, isso é cafo. Certo? Então, quando a gente meio que sai da rotina, o Agni fica destrambelhado e a primeira coisa que a gente consegue enxergar com facilidade é o cocô. Ok? Então, assim, no dia a dia, você avaliar as suas fezes é muito importante para você ver como é que está o seu estado metabólico. Além disso, dá para fazer isso através do xixi e através da menstruação. No caso da menstruação, ela representa mais ou menos o... Como é que isso foi o mês inteiro. Aí, naquela série do HIV de mulheres, isso está mais, digamos assim, bem explicado. Mas, basicamente, uma menstruação mais vata ou não veio, ou veio muito seca. Veio muito amarronzada, com pouco líquido. Uma menstruação mais cafa veio um pouco mais pesada, um pouco mais plaquetária. Ela está um pouco mais viscosa e com uma sensação maior de peso. E a menstruação mais pita vem muito mais intensa, muito mais vermelho, muito mais queimando, em um certo sentido. Ela vem muito overflow. Ok? A urina é, basicamente, o mesmo tipo de coisa. O vata é um pouco mais seco. Fica com menos xixi. Ou dá trimelic, que é uma coisa comum do vata. O pita dá a sensação de queimação. Dá uma sensação de ardência. Dá uma sensação, eventualmente, de que a urina está amarelada demais. E o cafa dá muita espuma na urina. E uma quantidade grande também. Ok? Porque, esses três aspectos, o suor não é uma coisa muito fácil de avaliar. Essas três coisas, no geral, já são boas para você ver como é que está o teu agne. E ver como é que, mais ou menos, está o desequilíbrio de vata, pita e cafa no teu sistema. Então, primeira coisa, olha o agne. Se o agne não está legal, a gente vai conversar sobre, digamos assim, uma rotina de detox suave para isso. Na minha playlist de ICAD, que é o curso de alimentação e desintoxicação através da alimentação, a segunda parte, o domingo, é um programa de desintoxicação mais intenso. Aqui, a gente, basicamente, vai fazer alguma coisa na rotina do tipo, acabou de voltar de férias, é agosto ou é tipo março. O caos está, digamos assim, passando, mas um ano meio que não está com o tempo de você fazer um detox inteiro. Então, você faz algumas coisas para ajeitar o teu agne, para ajeitar um pouco os teus excretos e voltar a um nível mínimo operacional. O terceiro aspecto importante é o nível de intoxicação. Quando você está com uma intoxicação muito protente, você raspa a língua de manhã e aquela borra não sai. Isso é um sinal de que você está com muita ama, é um estado de saama dosha, que você está realmente mal. Então, nesses casos, você precisa tomar muito cuidado com a tua alimentação. De repente, fazer uma semana de alimentação mais restritiva, para você deixar o teu corpo aos poucos e ir purgando aquilo. O estado de que o teu agne também não está muito bom é quando você acorda e tua língua está maior do que a boca. Está com muita marca de dente. Isso é um sinal de que o teu agne está encafifado. Que você está, digamos assim, comendo muita coisa de festa de aniversário e etc. Uma forma fácil de a gente diagnosticar o agne é a corda, põe a língua lá no espelho, vê o quanto de borra está. Se você consegue raspar a língua e sair a borra, você não precisa se preocupar muito. Isso está dentro do que o corpo está conseguindo eliminar de ama. Não é o ideal, mas ok, é o aceitável. Mas se você raspa a língua e aquela borra fica, mesmo que você arranque a língua, parece que a borra fica ali. Isso é um sinal grave de intoxicação. E se você continuar daquela forma, você vai ficar doente. Então você precisa puxar o freio de mão e segurar a onda, porque senão o barco vai afundar. Ok? Então até aqui a gente falou de agne, malas e ama. E são os três conceitos metabólicos fundamentais. Certo? Além disso, tem o conceito de prana, sua vitalidade. Você está conseguindo fazer atividade física ou não? Você está fazendo uma abástrica ou não? Você está fazendo um kapalabhati? Você está fazendo nadshodhana? Basicamente, esses três pranayamas são muito fundamentais para ajeitar o vata pitikafo na história. Ok? O nadshodhana é essencial para um vata descassetado. O bramari, que é aquele do barulho da abelha e tal, ele é muito bom para um pita querendo matar alguém. O kapalabhati, ele é o prana emamor de excelência para o kapha. E a abástrica meio que pode ajudar todo mundo. A abástrica, se você faz ela num ritmo mais intenso, isso tende a ajudar bastante o kapha. Se você faz num ritmo mais pausado e mais suave, isso tende a ajudar o pita. E o vata tem que fazer, digamos, várias vezes, em pequenas quantidades ao longo do dia, para aquilo dar uma energizada. Ou a abástrica é, digamos assim, relativamente mais conciliável para os três casos. Então, essa parte de prana está muito relacionada a pranayama, está muito relacionada a atividade física, está muito relacionada a você mexer o prana no seu sistema com frequência. E o conceito de nidra é o conceito de você pode estar fazendo isso relativamente através de meditação, através do sono, através de pintando um quadro. Mas é o estado de relaxamento e, principalmente, reenergização da mente. A mente, ela, digamos, se desamola, ela se desgasta ao longo do dia. Porque, sempre que a mente acessa os sentidos, ela perde o fio. Ela fica, digamos assim, um pouco mais com a ponta do lápis sem precisão, gasto. E a gente precisa, digamos assim, apontar o lápis todo dia, através de alguma atividade de nidra. Se você está dormindo demais e você não se sente disposto, aquele nidra não está sendo suficiente. Se você dorme um minuto e você está com energia e está com a mente clara e funcional durante o dia inteiro, pode ser que isso seja suficiente para você, certo? A questão do nidra não é exatamente se você dormiu oito horas ou não. Isso tem uma correlação. Mas é da quantidade de tempo que você descansou, o quanto você acorda fresco, o quanto você acorda inteiro, o quanto você acorda dinâmico. Porque esses são atributos do prana, certo? Então, o pranayama, digamos assim, a gestão do prana no dia a dia, tem a ver com a função da gente, no geral, conseguir, acordado, fazer o nosso prana estar fluindo bem. Ok? E o nidra, em um certo sentido, enquanto a gente está dormindo, mas entenda isso de uma maneira mais lato, enquanto a gente está descansando, aquele descanso ser frutífero, ele cumprir o papel dele, que é você descansar, certo? Então, para isso, tem todas aquelas recomendações, como dormir melhor, higiene do sono, yoga para dormir bem, etc. Para garantir que, pelo menos, se você dormir, você descansa. É claro que meditar é bom. Todas as outras práticas de nidra que podem ser colocadas vão ser benéficas. Mas, no geral, quando a gente começa a estar com o agne zoado, a gente começa a ficar mais intoxicado. As nossas excretas não saem direito. A gente não consegue ter um prana funcionando bem. Ama, intoxica mais o nosso sistema. A gente, no geral, quando descansa, vai dormir, não descansa direito. Fica pesado, mas não fica, digamos, reestabelecido, certo? No ocidente, a gente tem muito essa noção de que um sono bom é um sono pesado. No yoga, não é muito isso. No yoga, um sono bom é um sono profundo. Sono profundo, quando você acorda, você acorda relativamente leve e bem restabelecido. Um sono pesado, quando você acorda, você está lá, tipo, agarrado na cama, sem conseguir se mexer, certo? Então, para a gente fazer, digamos assim, a reestruturação desse programa como um todo, é claro que tem aspectos relacionados ao malas, ao ama, ao nidra, ao prana. Mas, no geral, a principal coisa que a gente pode fazer é ter um, dois dias de jejum terapêutico. E aí tem um vídeo meu lá naquela list do Air Baby, do Langana, sobre isso. Que é para você, de manhã, comer um negócio bem leve, pode ser uma tapioca, a gente vai ver isso já já. Na hora do almoço, fazer um kitchen, ele tranquilão. De tarde, eventualmente, um purê de maçã ou qualquer coisa assim. E de noite, eventualmente, uma sopinha de gengibre. Não, de gengibre. De cenoura com gengibre. Uma sopa só de gengibre não vai ser muito fácil. Digamos, dá conta. Mas esse formato, assim, de dia de jejum terapêutico é uma coisa que ajuda a pessoa fazendo isso, dependendo do lado das condições. Semanalmente, mensalmente, quinzenalmente. Mas essa ideia de, digamos assim, saber olhar para o Agni e falar é, não está legal. Precisamos, digamos assim, saber como consertar, levar no mecânico. É o ponto fundamental dessa primeira fase. O Air Baby, ele tem essa, digamos, necessidade de você conseguir olhar mais ou menos esses cinco aspectos e trabalhar neles com algum grau de segurança. Ainda que Vata Pitikafa apareça aqui e ali, nosso objetivo principal é, como será que está meu Agni? Aí você saber para olhar, saber fazer intercorrelações e saber minimamente ter uma atividade, assim, de correção. para que você fale assim, é, pisei na bola, mas consegui tirar a jaca do pé. Porque se você começa a tentar voltar à rotina de uma maneira toda, ao mesmo tempo que você já estava seguindo antes, seja depois do carnaval, seja depois das férias, seja depois do que for, no geral, você não consegue fazer isso. Porque a gente, quando começou o nosso programa terapêutico, a gente começou aos poucos. E você foi expandindo o teu Ayurveda. E depois, se você tentar voltar para aquele mesmo lugar, é como se você tivesse quebrado o pé e querer voltar a correr, digamos assim, os 20 quilômetros que você já, digamos, estava conseguindo correr. Mas no início, a gente, ao invés de estar correndo 20, a gente estava correndo 2. Isso aí é que a gente estava correndo. Às vezes a gente estava engateando, né? Assim, ué, namastê, socorro e tal. Então, a gente não precisa voltar para um Ayur Baby recém-nascido. Mas a gente precisa considerar que existe uma diferença entre a nossa performance e do como a gente estava. E do como a gente vai conseguir reprogramar, reenergizar a nossa rotina Ayurvédica de uma maneira inteligente. E aí, como eu falei contigo, tem esse vídeo do como voltar à rotina. Tem vários outros vídeos meus nesse sentido. Mas a ideia é fazer com que você olhe esse programa do Ayur Baby e fale, isso daqui para o resto da minha vida é o fundamental em termos de um Ayurveda que funciona. e saber, como a gente vai fazer agora, apertar as porcas para voltar ao lugar. Certo? Então, simbora! Deseja marcar seu atendimento? Namastê.tiago.com Namastê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!